Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Volte e venha ver, tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou. E que ainda é meu, só meu, o seu amor. Hoje mais um dia de tristeza para mim passou. Nem no meu olhar nada se alegrou. Sinto-me perdido no vazio que você deixou. Nada quero ser, já nem sei quem sou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou. E que ainda é meu, só meu, o seu amor. Eu já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou. E que ainda é meu, só meu, o seu amor. A capela estupiniquins.